Mais uma vez, vamos tocar neste tema que, sinceramente, eu já tô ficando cansado com as autoridades de Pernambuco. Cadê? Cadê? Onde estão as prisões, minha gente? Já passou mais de uma semana do que aconteceu com Fortaleza em Recife. E até o momento, só tem o único culpado. O clube. O Esporte Clube do Recife. Claro que a galera sabe que não foi o clube que jogou uma pedra e uma bomba no ônibus do Fortaleza. Foram alguns integrantes de uma torcida organizada. Mas como não teve prisões até o momento, como a torcida organizada continua aí trabalhando, operando tranquilamente, sim, claro, porque se tiver um jogo do Campeonato Pernambucano hoje, eles estão lá. Eles estão lá na arquibancada, vibrando, torcendo, entre aspas, pelo esporte, né? Entende? Porque a punição do esporte, de jogar sem torcida, dentro de casa ou fora, é por competições da CBF. E o Campeonato Estadual é uma competição da Federação Pernambucana, né? Então, até o momento, como não teve prisões, não aconteceu absolutamente nada. Pelo menos até o momento que eu estou gravando este vídeo, o principal vilão já nem é a torcida organizada. É o esporte. E aí, você aí, torcedor do Fortaleza, me desculpe. Eu, como torcedor do esporte, não posso aceitar isso, né? O esporte não tem culpa de uma ação isolada, isolada que eu digo, porque não foi o clube que mandou a torcida organizada jogar uma bomba no ônibus do Fortaleza. Foi uma atitude isolada da torcida. Eles é quem tem que pagar. Eles. E aí sim, a governadora do estado de Pernambuco, a senhora Raquel Lira. Cadê? Os chefes da polícia, das polícias militares civis de Pernambuco. Cadê? São a essas pessoas que nós temos que cobrar. Porque o que aconteceu com o Fortaleza foi a oito quilômetros da Arena Pernambuco. Já é jurisdição do estado, gente. Quem tem que fazer a proteção do civil é o estado. Não é o esporte. O esporte não é polícia, não, cara. O clube, o esporte do Recife, não é polícia. Bom, toda a minha solidariedade do mundo ao Fortaleza. Eu acho que eu já fiz muitas declarações nas minhas redes sociais, aqui no canal. Já dá para notar que eu estou do lado do Fortaleza neste caso, né? E não poderia ser diferente. Agora, não posso permitir, não posso achar bonito quererem culpar o meu clube, né? E também não acho legal muitos torcedores do Fortaleza não reconhecerem os esforços nosso aqui, nosso, de alguns torcedores do esporte, da torcida do bem, em nos sensibilizar e cobrar ao governo do estado de Pernambuco. Eu não vejo, cara, eu não vejo influenciadores do Fortaleza. Eu não vejo, assim, boa parte da torcida do Fortaleza só descendo o cacete. Como se nós, torcedores do bem e do esporte, tivéssemos culpa, como se o clube tivesse culpa. Eu entendo o sentimento de revolta, eu entendo tudo, mas a galera não está podendo separar, as coisas não estão sabendo separar. E aí, nós que estamos desse lado, a gente começa a pensar que é um sentimento de revolta contra o esporte muito maior do que o que aconteceu com o Fortaleza. Já é coisa de mais atrás. É a única coisa que nós podemos pensar. Porque eu vejo o ódio sendo destilado a todos nós, torcedores do esporte, por boa parte da torcida do Fortaleza e ao nosso clube. E aí não dá. Aí não dá pra gente deixar barato, né? A gente tem que realmente revidar trazendo fatos, né? E um dos fatos realmente é de que o Fortaleza tem torcidas organizadas violentas. Agora, nada disso, nada disso faz com que a gente esqueça que o que houve com o ônibus do Fortaleza é algo que não pode voltar a acontecer nunca mais. Nunca mais. Está errado, foi criminoso e essas pessoas precisam ser presas. Precisam ser presas imediatamente. Só que esse imediatamente já está ficando vencido, né? Já passou de uma semana e a gente ainda não tem respostas, não temos prisões sobre este caso. E isso realmente me revolta muito, mas principalmente, quer saber, me revolta mais do que com essa torcida organizada. Hoje eu estou mais revoltado com o governo do estado de Pernambuco e com as polícias de Pernambuco do que com esses marginais, porque os marginais estão na rua aí aprontando. Estão aí, porra. Fazendo só Deus sabe o quê? Sabe? Bom, outra vez mais um desabafo, né? Vamos dar uma olhada agora em uma reportagem do jornal O Povo, já que ontem, ontem, quinta-feira, rolou um debate no Redação Sport TV, da Sport TV, no qual foram convidados os presidentes do esporte, Yuri Romão e Marcelo Paz do Fortaleza, e teve um momento ali que houve umas aspas meio picantes, né? Bom, nada fora do comum, porque aparentemente os dois presidentes são amigos, né? São colegas e amigos, se tratam com muita cordialidade, mas claro, cada um defende o seu pão, né? Dá uma olhada. Os dirigentes Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, e Yuri Romão, presidente do esporte, debateram nesta quinta-feira 29 sobre a punição aos envolvidos no atentado ao ônibus do time tricolor. A argumentação ocorreu durante a entrevista ao programa Redação Sport TV. Na sua fala, o profissional do Leão do Psi pediu punição severa e relembrou o caso de violência da torcida organizada do esporte contra outras agremiações. Abre aspas. Acho que tem que ter punição severa. Com todo o respeito, a torcida organizada do esporte tem prática neste tipo de violência. Contra o Fortaleza foi mais uma, e uma pior de todas. Teve com outros clubes, no próprio jogo contra o Náutico, contra o Ceará. Se não tiver uma punição, vai ter novamente. Fecha aspas. E Marcelo Paz está correto. Se não tiver punição, terá novamente. E olha que este caso foi um caso que chamou atenção a nível nacional, gente. E eu tenho certeza que essa turma, essa turma da torcida organizada do esporte, eles estão vendo tudo. Porque todo mundo tem internet hoje em dia, todo mundo segue um perfil ou outro. Eles estão vendo. Só que eles estão caladinhos, né? Só que um jogo depois do que aconteceu contra o Fortaleza, eles estavam lá nos aflitos, na torcida pelo esporte. Em seguida, Yuri Romão rebateu citando a briga entre torcidas organizadas do Fortaleza, antes da final da Copa Sul-Americana 2023. O conflito em questão ocorreu na Neoquímica Arena, a casa do Corinthians, adversário do tricolor naquela fase. Abre aspas, olhar apenas para o ocorrido aqui em Pernambuco também não é justo. A torcida do Fortaleza também, talvez, o presidente e amigo Marcelo Paz esqueça, é uma das mais violentas do país. Fez o que fez na Neoquímica Arena. Não é algo específico de Pernambuco. Todos os clubes têm torcidas organizadas e passam por isso. Fecha aspas. Sim, Yuri Romão tem certa razão, né? Mas o que aconteceu na Neoquímica Arena, nem de longe, gente, foi tão grave como o que aconteceu na BR, a 8 km da Arena de Pernambuco, em solo pernambucano, né? Não dá, né, gente? Não dá para a gente comparar, tá? Eu sei que Yuri Romão fez uma comparação aí, porque talvez este foi um dos casos que ele lembrou vindos de torcidas organizadas do Fortaleza, né? Tudo bem. Mas que sim, lá no Ceará, aí no estado de vocês, o Fortaleza e o Ceará possuem torcidas organizadas violentas, que hoje, neste momento, estão de boa. Agora, neste momento, estão de boa. Ninguém está dizendo nada porque não está acontecendo nada. Mas tem passado, né? E outra, eu publiquei aqui um vídeo, gente, mostrando acontecimentos contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Nauta, contra o próprio Bahia, muitas vezes, da própria torcida organizada do clube, jogando pedras e bombas nas vans e nos ônibus do próprio clube, gente. E ninguém foi punido, né? Então, agora, chegar e pedir a punição do esporte, tirando o esporte das competições da CBF, para mim, não parece justo. Desculpa. Toda a solidariedade do mundo ao Fortaleza. Temos que realmente prender esses cafajestes que fizeram isso com o Fortaleza. Mas, assim, punir o esporte e os demais nada? Gente, alguns dias depois do que aconteceu com o Fortaleza, no Grenal, dois torcedores do Internacional, dois torcedores, foram para o hospital porque voaram cadeiras na cabeça da galera, pô. E no Rio de Janeiro, nos bairros, não sei se foi Leblon ou outro bairro do Rio, um pau cantou entre torcidas do Flamengo e do Fluminense. E cadê o STJD? Caladinho. O STJD não disse nada até hoje. Mas quer cantar de galo para cima do esporte porque teve uma repercussão nacional? Aí não, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora sim, todos esses envolvidos, no caso da torcida jovem com o Fortaleza, necessitam ser presos. Com isso, Marcelo Paes citou que, após o ocorrido, o clube do PC rompeu com ambas as torcidas e sugeriu que o esporte fizesse o mesmo depois de mais um caso de violência. Abre aspas. Presidente e amigo Yuri, eu não esqueço que o Fortaleza também tem um histórico de violência. A diferença é que quando houve a violência na Neoquímica Arena, numa terça-feira, no sábado, a gente rompeu com as duas organizadas do Fortaleza. E aí ele completa dizendo que talvez o esporte deveria fazer o mesmo, né? E eu concordo com o Marcelo Paes. O Yuri Romão já deveria ter vindo a público dizer, ó, rompemos com essa torcida. Rompemos. Já não existe ligação nenhuma do esporte com essa gente. Beleza. A sociedade também está esperando isso. Nós, torcedores do esporte, também estamos esperando isso, né? Mas até agora nada. Vamos ver, né? Vamos aguardar para ver se Yuri Romão vai vir com esse discurso, tá? Agora, em relação a isso que o Marcelo Paes falou, que rompeu com torcidas, eu vou trazer aqui um corte do vídeo do Luiz Heitor, que é muito pertinente neste momento, que mostra que o Fortaleza aparentemente reatou novamente com as torcidas, né? Ah, mas reatou porque fizeram um acordo, sei lá, Ministério Público do Ceará, Fortaleza, torcidas, todo mundo se reuniu, tá? E proclamou a paz. Tudo bem. Aparentemente funcionou, porque as coisas parecem que estão meio calminhas, né? Mas vamos dar uma olhada neste corte do Luiz Heitor. Agora, eu sei que muitos socios do Fortaleza que clicaram para ver esse vídeo foi justamente para ver as declarações de Marcelo Paes e também de Yuri Romão em relação ao debate que rolou hoje no Esporte TV em relação a toda a confusão, né? Vamos lá. Primeiro, trazer aqui alguns pontos, tá? Eu estou pegando alguns recortes aqui em relação à transcrição do que eles falaram. Eu não estou pegando toda a entrevista, todo o debate dos dois, do presidente do Esporte do Senhor do Fortaleza, porque é algo muito longo e eu nem tenho direito de imagem. Mas abre aspas para o que disse Yuri Romão. O presidente e amigo Marcelo Paes às vezes esquecem que a torcida do Fortaleza é uma das mais violentas do Brasil. Fez o que fez na Neoquímica Arena. Então não é algo específico de Pernambuco, afirmou Yuri Romão. E aí o Marcelo Paes rebateu dizendo o seguinte. O presidente Yuri, amigo, eu não esqueço que a torcida do Fortaleza tem um histórico de violência. A diferença é que quando houve a violência na Neoquímica Arena, que foi na terça-feira, no sábado a gente já rompeu com as duas organizações do Fortaleza. Talvez precise ser feito isso daí também. E aí, só para complementar, tem vários no Twitter publicando a mesma coisa, né? Que eu já falei sobre isso aqui dias atrás. O Marcelo Paes abraçado com todos os organizados aí do Fortaleza, com os representantes, presidentes, criou aí o da organização do Fortaleza. Aqui, o Fortaleza reato com organizadas antes de estreia em 2024, após acordo de paz. Teve acordo de paz ali com o Ministério Público e tal. É um pouquinho complexo, entre aspas. Mas no final das contas, já reatou o laço, já estão de volta. Já estão lá, gente, no CT e tal. Foram, inclusive, viajaram aqui para o Estado e, segundo a própria polícia, aprendeu. Eu já fiz, já falei sobre isso aqui no canal, tá? Já aprendeu armas, de armas brancas e drogas também. E aí? A torcida do Fortaleza organizada. O que a torcida do Fortaleza tem a dizer sobre isso? Vai cobrar também o Marcelo Paes a romper com a organizada do Fortaleza de novo? Eu sei que é uma questão do Ministério Público e tal, que tá... Beleza, não interessa, irmão. Fato é, continuam tendo relações entre o clube e as organizadas, só para pegar esse ponto aí, tá? Pois é, né? Segundo aí o vídeo do Luiz Heitor, o Fortaleza aparece, que reatou, né? Com as torcidas organizadas. Inclusive, a galera postando aí no Twitter fotos e tudo mais do presidente, do agora CEO do Fortaleza, junto dos caras aí novamente, enfim. É complicado, gente. Você aí, torcedor comum, como eu, a gente acha que é fácil, né? Não é fácil se livrar dessa galera, não, velho. Tem que prender. Tem que prender. Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau.